Uma coisa que eu queria, assim, salientar, assim, para vocês, e vocês vão ver isso, porque como eu estou dentro dessa área, eu recebo essas informações constantemente, todos os dias tem alguém me falando sobre isso, tá? E isso é decorrente de tudo que nós falamos hoje, tá? Muito câncer, muito câncer daqui para frente, porque as pessoas estão sobrecarregadas, muita confusão mental, muita demência, tá? Isso vai acontecer muito. Hoje eu atendi uma pessoa, uma senhora, eu digo uma senhora, mas ela é mais nova do que eu, e eu também não gosto de ser chamada de senhora, né? Então, ela me falou uma coisa, assim, com os olhos cheios de lágrima, ela disse para mim, e ela também, ó, ela disse assim para mim, eu estou tendo confusões muito incríveis, ela disse. Ela tem uma base de 50 anos, tá? E se você olhar para ela, assim, ela tem uma pele bonita, significa que o sangue não é tão ruim, né? Porque a pele reflete isso. Ela tem o corpo magro, não é uma pessoa com obesidade, né? Que você diga assim, nossa, pessoa toda inflamada. Não, né? Mas o organismo dela está horrível. Está horrível. Porque quando eu analisei ela, eu me assustei. E ela disse, estou fazendo confusões, assim, que eu estou ficando meio em pânico. Ela já está ficando em pânico pelas confusões que ela está fazendo dentro de casa, com as coisas. E aí, vocês lembram de todos aqueles metais. Nesse livro, vocês têm que prestar atenção no livro e ler todos os metais que estão ali, e aonde vocês encontram eles. Por quê? Porque ali vocês vão dizer, eu estou fazendo isso todos os dias, eu estou em contato com isso todos os dias. Então, eu estou me intoxicando todos os dias. E para as mulheres, lembrem, as maquiagens, cuidado com as maquiagens. Cuidado com as maquiagens. Quando eu testei as minhas maquiagens, a metade foi para lá do lixo. Porque estavam com chumbo em excesso. Isso está intoxicando o corpo, nossas glândulas. Não tem nutrição, gente, não tem nutrição celular com o corpo intoxicado. Não tem respiração celular. Então, não tem saúde. Isso vai fazer a geração de câncer absurda que vocês vão ver. Eu já estou vendo. Eu já estou vendo.